Fala galera, essa furadeira, ela tem quase 10 anos, foi muito pouco usada, porém, ela tá trancando o mandril, ó, só que agora já trancou, ó, então, ó, trancou mesmo, ó, então acontece assim de tipo, às vezes você liga ela, diferente do sentido da rotação, né, ela dá tipo 2, 3 giros aqui no mandril e tranca, dá um estralo e tranca, faz um taque, hum, no caso, por causa do induzido lá dentro, né, então assim, ó, não vou tá ligando já pra não tá gravando mais, né, pode ver que tem aqui, ó, restos de areia, né, nesse mancal aqui, um rolamento, algumas furadeiras, algum outro tipo, no caso, existe um mancalzinho aqui ao invés do rolamento, né, depende muito do modelo, só que nessa caixa de engrenagem aqui, ó, a gente observa que realmente tá feia a coisa, ó, tem muita limalha de ferro acumulada, ó, limalha e também, no caso, pó de tijolo e pó de parede, né, então aqui, ó, claro que eu vou ter que ter cuidado agora pra não soltar as peças, tem muito esforço, eu consigo girar ela e ela vai trancando, ó, ó, que já trancou, entende, então, isso com apenas uma limpeza a gente resolve, claro que, obviamente, nem todas que apresentar esse mesmo problema vai ser isso, né, com uma limpeza vai resolver, porque muitas vezes pode ser o rolamento, entende, pode ser, no caso, essa bucha aqui, né, com fogo, esse tipo de coisa, enfim, então, agora, vou começar a desmontar aqui pra vocês, porque a gente vai ter que limpar essas peças aqui, aqui tem essa molinha, né, esse conjunto aqui a gente limpa ele inteiro, claro que após a limpeza, depois a gente vai tá avaliando, né, se existe algum desgaste, aqui em cima tem o gatilho, no caso, que ativa o martelete dela, né, isso aqui é uma furateira, então, aqui, ó, sem tomar cuidado pra montar isso aqui depois, ó, tem essa molinha, olha só, essa molinha aqui, ó, ela é bem chata de colocar no lugar, ó, traz aqui, ó, traz aqui, ó, se percebe, ó, que quando você aperta, ele gira pra lá, e dá um sentido no giro da furadeira, pra cada outro sentido, ó, entendeu, depois no montar você tem que encaixar a pecinha certinha ali, ó, não tem segredo, galera, é bem simples o mecanismo da furadeira, aí, olha só o estado que tá aqui, ó, ela não tem mais nem graxa, é somente, ó, limalha, e pó de tijolo, ó, Pra quem não conhece, esse aqui é o Dirus, né, Cacimirus? Simples, ó, metade, no caso, você espreme limão, coloca aqui o caldo de limão, e a outra metade você bota detergente, assim você faz, no caso, um desengordurante ou desengraxante, como queira dizer aí, pincela bem, no caso, né, tira toda a sujeira, ó, passa água, e depois você lava com sabão mesmo, esse sabão de lavar roupa, ó, pra vocês verem como funciona mesmo, ó, Tira, remove tudo, toda a graxa, ó, então, galera, lavei tudo, tá tudo limpinho, agora é só lubrificar e depois montar e botar no lugar, tá, né? Tá tudo limpo, né, foi removido aquele resto de graxa, que é o mesmo, seria a gente lavar isso aqui com quirosene, tá, com gasolina, esse é o escarvão, que tu passa um paninho, ele fica limpo, né? Aqui, ó, essa peça a gente não molha, tá? Então, a gente só fez uma limpeza com pincel, passou paninho pra tirar o excesso de graxa que tinha na ponta aqui, ó, além de que tava trancando o mandril, ela tava faiscando bastante, então, aqui embaixo, no coletor, a gente vai fazer uma limpeza. Essas outras peças aqui, ó, tá, pessoal, a gente só vai passar, a gente não molha, a gente só vai passar, no caso, o pincel. Aqui vocês já têm uma ideia, o quanto já dá uma diferença enorme, apenas um pincelzinho, ó, porque tinha bastante pó de tijolo, tá, nesse gatilho aqui, ó, e eu vou passar um limpa-contato. Pra fazer a limpeza, no caso, do coletor, pode colocar direto em outra furadeira, entendeu? Ou se você tem uma máquina específica pra isso, melhor ainda, tá? Então, lembrando assim, ó, que você pode fazer com uma lixinha fina, tá, não pode ser uma lixa grossa, você não pode apertar, é apenas encostar. Vai apenas encostar no que ele der o brilho aqui, ó, ponto, é só isso. Só que você não pode apertar, porque senão ele vai criar a casa aqui, ó, e aí depois vai gerar problema lá por causa do carvão. Olha aí que bonitasse que ficam as peças, olha só, tudo bem limpinho, ó. Aí a gente coloca essa peça aqui, ó, vamos adicionar os carvãozinhos, as molinhas, vamos fixar bem e tá tudo certo. Ó, lembrando que o carvão tem lado, nesse modelo, tem um lado chanfrado e o outro é o lado que vai no coletor. Aqui a gente faz assim, ó, aqui, ó, a gente coloca aqui, e agora adiciona as molinhas. Aqui já tá no lugar, aqui a gente pode adicionar graxa, não precisa colocar demais também. Antes de vocês já ligar direto, é bom vocês fazê-la movimentar um pouquinho com a mão mesmo, né? Que daí a lubrificação pega uniforme nas peças, hein? Tá, aqui a gente tirou o excesso. Lembrando que não pode esquecer da molinha, ó. Então é mais ou menos isso aí, ó, galera, não tem segredo, ó. Eu acredito que dê todo o processo aqui. Essa aqui seria a parte mais chata, apesar de que não tem nada demais mesmo assim. Tem que deixar grudinho o fio, passa por trás, a pecinha é responsável pelo sentido da rotação, né? Então você encaixa lá, ó, ó, tá vendo o pininho lá? Entrando o pininho, ó, tá? Quando você aperta, ele vem pra direita. Quando você aperta a esquerda, ele vai pra esquerda, ó. Então esse aqui é o sentido de rotação dela. Ó. Lembrando que a molinha tem lado, tá? O cartilho você tem que botar por dentro, ó. Aí. Aqui você coloca a manopla do capo. E aí já firma melhor a chave aqui também. O cartilho, no caso do martelete, que ele é a chave que fica em cima, tá? Lembrando que tem aquele lado ali, ó. A gente bota um pontinho de graxa. Não tem segredo, galera. Tá? Barbado. Lembrando que todas as peças são encaixadas praticamente, tá, pessoal? Ó, o procedimento, ó, pessoal. Era só uma limpeza, tá? Nada elétrico, nada mecânico. Muito pouco usada, né? Nova entre aspas, porque tem quase 10 anos. O ruim de encaixar aqui agora, é que essa molinha aqui, ó, do sentido da rotação, ela é bem chata, tá? Entendeu? Foi, ó. É simples, tá, pessoal? Não precisa forçar. Olha só que beleza, ó. Vou botar no martelete, ó. Ó. Tirar do martelete, ó. Ficou bem liviana, tá? Vão aqui os parafusinhos que eu já havia guardado. Sempre guardo meus potinhos. Aqui a frituradeira montada, tá? Tá tudo ok já. Totalmente funcional, tá? Né? Com o martelete você consegue girar facilmente, tanto para um lado quanto para o outro. Indiferente do sentido de rotação dela. Ó. Então agora a gente vai ligar aqui. Ó. Olha só a limpinha. Ela faz até o barulhinho de nova, né? Ó. Chega a sujar, ó. Que beleza ficou, ó. Olha só que beleza, pessoal. Ó. Por outro lado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Na medida do possível a gente vai estar retornando, respondendo para vocês. Para todas as dúvidas que rolar aí. E é isso aí. A gente fica por aqui, tá, galera? Um abração. E grato a todos que entram aí e visitam o canal. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.